No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconte. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 62 com mais um livro para empreendedor. E no episódio de hoje faremos uma viagem pela mente de um dos maiores pensadores na gestão de negócios do mundo. Estou falando de Jim Collins, autor de vários livros, entre eles Vencedoras por Opção, que é o livro que vamos falar neste episódio. Por que algumas empresas prosperam na incerteza, até mesmo no caos e outras não? Com base em mais de nove anos de pesquisa, Collins e seu colega Morden enumeram os princípios necessários para construir uma empresa de sucesso em tempos imprevisíveis, focando não apenas o desempenho, mas também os cenários instáveis que os líderes de hoje enfrentam. Foram estudadas companhias que alcançaram o sucesso em cenários caracterizados por mudanças bruscas, que os gestores não podiam prever nem controlar. Os pesquisadores compararam essas empresas com um conjunto formado por organizações que não tiveram o mesmo sucesso em cenários muito semelhantes. E o Jim Collins tem essa característica de ser um grande pesquisador. Ele pesquisa sobre diferentes empresas de sucesso, empresas que não tiveram sucesso e de uma forma bastante analítica compara essas empresas. Ele escreveu e lançou em 95 o livro Feitas para Durar, que teve essa primeira provocação e reflexão depois de anos de pesquisa. Em seguida lançou o livro Empresas Feitas para Vencer e ainda intrigado como algumas empresas acabavam sucumbindo em momentos e períodos de crise, escreveu também Como as Gigantes Caem. Todos os livros, como eu comentei, baseados em muitas pesquisas, principalmente de grandes empresas, de grandes líderes para entender porquê que de fato algumas têm sucesso, outras não, porquê que algumas caem em momentos de crise, outras não. E nesse livro de hoje, Vencedoras por Opção, que em 2011 foi já eleito um dos livros de maior sucesso por vários sites especializados, o Collins faz mais uma vez uma nova pesquisa e conclui que vencer para as empresas é acima de tudo uma questão de opção. Sim, opção. Opção por disciplina. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, como líderes de sucesso se comportam, como empresas de sucesso se comportam e como escolheram a opção por vencer. no episódio de hoje, número 62, que está começando agora com uma viagem em uma das maiores mentes de gestão de negócios de todos os tempos. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou Gustavo Carricondi e sejam bem-vindos ao episódio número 66 do ResumoCast. Vencedoras por Opção. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Jim Collins é o renomado autor de Empresas Feitas para Vencer, Feitas para Durar e Como As Gigantes Caem. Ele e sua equipe analisaram um grande volume de dados para detectar padrões em empresas que se destacaram pelo menos 10 vezes mais do que as demais. O próprio livro descreve com grandes detalhes a metodologia que foi utilizada para chegar às suas conclusões. Vamos abordar algumas conclusões do livro nesse capítulo do ResumoCast. Começando pelas características dos líderes que obtiveram grande sucesso nos casos estudados pelos autores e a sua equipe. São três as principais características identificadas por eles nos grandes líderes. Disciplina fanática, paranoia produtiva e criatividade empírica. Segundo o livro, disciplina significa não rigidez e nem hierarquia, mas sim uma consistência com valores, metas, métodos e performance. Vamos ver mais adiante como o interessante conceito da marcha das 20 milhas contribui com a disciplina fanática dos líderes. A paranoia produtiva está relacionada com a capacidade de canalizar o medo e as ameaças para uma preparação completa para tempos difíceis e também com a execução de ações com a cabeça fria. Isso é o que torna a paranoia produtiva. Os grandes líderes desenvolveram o sexto sentido para serem vigilantes e detectarem como ninguém mudanças no cenário que representam oportunidades ou ameaças. Finalmente, a criatividade empírica, a terceira grande característica de um líder que se destaca nas grandes organizações, significa voltar-se para evidências, para experimentos práticos, validações e provas tangíveis. Diante de incertezas, muitos líderes guiam as suas equipes para aquilo que os outros estão fazendo, de acordo com a sabedoria convencional. Seguem cegamente figuras de autoridades, colegas, gurus e experts em busca de orientação. A criatividade empírica é saber utilizar o seu maior recurso, o seu maior ativo, que é a sua capacidade cognitiva em busca de evidências tangíveis. Assim como faz um detetive que analisa todas as pistas para determinar qual é o melhor caminho a seguir. Alguns mitos que o autor quebra durante o livro. Primeiro, líderes de sucesso são visionários e gostam do risco. Ao contrário, os líderes 10x foram ou ainda são mais disciplinados do que arriscados. Dois, inovação é a base do sucesso. Evidente que ao longo de décadas, as 10x tiveram momentos de inovação, mas, em média, não foram ou não são as referências e inovação de seus setores. Três, decisões e ações rápidas. Correr ou morrer não é o segredo do sucesso. As 10x estão sempre de olho e percebem quando acelerar e quando segurar a velocidade. E isso nada tem a ver com decisões velozes. Pelo contrário, com observação lenta, mas constante e decisões consistentes. Quatro, mudanças externas radicais demandam mudanças internas radicais. Ao contrário, as 10x mudam paulatinamente, planejadamente, prevendo as mudanças externas e não reagindo a elas. Ou seja, o que realmente teve valor nessa pesquisa que Collins fez em várias pesquisas foram o comportamento e as características do líder. Onde, como Gustavo comentou, a disciplina com a consistência de desempenho, de metas, de valores. A criatividade, onde, buscando algumas evidências e não se prendendo a opiniões e conselhos externos, conseguiam entender o que estava acontecendo e testar novas soluções do mercado. A paranoia produtiva, onde eles conseguem tomar medidas preventivas e entender quais serão as próximas crises, os próximos problemas que vão acontecer. Essa paranoia de sempre estar pensando no que pode dar errado, no problema, mas não de uma forma negativa. Esse pensamento sempre tentando antecipar alguma tendência e trazer com isso novas soluções. E, por último, mas não menos importante, a paixão. Todos esses líderes canalizaram para uma causa. Tiveram uma paixão que isso, junto com a ambição, teve um resultado totalmente direto no desempenho das suas empresas. A marcha das 20 milhas é outra característica associada às empresas estudadas por Jim Collins. É um comportamento relacionado com a metodologia de avanço consistente. Por vezes, essa marcha pode parecer contraintuitiva, porque ela ensina o autocontrole de reduzir o ritmo em situações favoráveis e aumentar em situações difíceis. Vamos ver o cenário que o livro utiliza para explicar. Imagine agora que existam duas pessoas que estão iniciando uma longa caminhada que irá durar por meses. A primeira delas caminha 20 milhas no primeiro dia e consegue sair da cidade onde iniciou. No segundo dia, mais 20 milhas e no terceiro também. No quarto dia, ocorre um calor muito forte. Parece que a melhor alternativa é descansar e retornar à jornada no dia seguinte. Mas essa pessoa se esforça e mesmo com a temperatura de 37 graus, caminha as 20 milhas que se propôs. E ela continua mantendo a consistência das 20 milhas, mesmo com a temperatura alta. Depois de algum tempo, a temperatura começa a refrescar e começa a soprar uma leve brisa. Parece que dá para aumentar o ritmo e cobrir bem mais do que as 20 milhas. Mas não é isso que essa pessoa faz. Ela atinge a sua meta diária de 20 milhas e para quando completou, sem alterar o seu ritmo. Agora para o segundo exemplo, imagine um cenário onde outra pessoa está iniciando a mesma jornada a pé e já no primeiro dia, empolgado com o começo, percorre 40 milhas. No segundo dia, exausto com seu esforço inicial, ele acorda com uma temperatura elevada e decide tirar o dia de folga e ficar por ali mesmo. E assim ele prossegue a sua jornada, percorrendo grandes distâncias em dias bons, alternando com paradas e reclamações quando o clima não favorece. O autor afirma que as empresas que demonstram um comportamento semelhante à marcha de 20 milhas superam, de longe, aquelas que não se preocupam com esse aspecto. Vamos ver as explicações para isso. A marcha das 20 milhas gera confiança para a organização. E ao aderir a esse ritmo, as pessoas entendem que o desempenho não necessariamente será prejudicado pelas circunstâncias que não podem ser controladas. Essa consistência também ajuda a exercer o autocontrole em cenários complexos e imprevisíveis. Além disso, uma boa marcha das 20 milhas utiliza métricas e metas claras para medir o desempenho e possui restrições autoimpostas pela própria organização, levando em consideração os recursos e o cenário presente. A marcha das 20 milhas é um mindset que pode ser aplicado não só em empresas, mas também em entidades não lucrativas, na sua vida pessoal, em algum cenário onde é preciso melhorar algum setor de, por exemplo, um órgão público e em muitos outros lugares. Gustavo, a meta das 20 milhas, que nada mais é do que quebrar as metas em pequenas metas e ter consistência dessas atitudes, ela com certeza pode ser aplicada em qualquer área da vida. É muito comum a gente ver pessoas que, de um dia para o outro, querem começar um novo hábito, que nós já falamos em episódios anteriores, e talvez acabam dando um passo maior do que necessário. Aí, mais uma vez, a grande diferença entre sonhar grande e começar grande. Você pode sonhar grande, pode ter um objetivo de chegar em algum lugar distante e longe, mas começando com passos pequenos. É muito mais fácil dar pequenos passos de forma consistente do que querer dar grandes passos e isso, com certeza, não vai gerar consistência, não vai gerar confiança, não vai ajudar a ter metas e métricas, como você comentou, e muito provavelmente isso vai ficar durante o caminho. Exemplos para isso não faltam. Aquela pessoa que quer emagrecer ou que quer começar uma atividade física e, de repente, começa a fazer um excesso de atividade no início do caminho e logo depois abandona, ao passo de que se tivesse feito um pouco diariamente, de uma forma consistente, teria muito mais resultado. O mesmo vale para quem quer ter o hábito de ler. Não adianta querer, de um dia para o outro, começar a ler milhares de livros ou conteúdos. É muito mais fácil criar metas diárias de leitura com consistência que, no longo prazo, isso tenha um resultado muito maior. Falando de investimentos, também a mesma coisa. É muito mais fácil ter uma consistência na minha educação financeira, poupando todo mês e investindo um valor todo mês do que querer, em uma única vez, onde eu acumulei um patrimônio, um capital, receber um valor a mais e querer investir esse valor e achar que esse único passo grande vai me levar em algum lugar melhor. Isso vale para todas as áreas. Quebre as suas metas, tenha consistência, tenha metas diárias, compense as suas metas atingidas, como o Gustavo comentou. Quando você atingiu a sua meta diária, não tente sempre ultrapassar essa meta diária, que você pode, muito provavelmente, se cansar e acabar comprometendo a sua consistência. Então, estabeleça metas diárias, compense quando você atingiu essas metas, isso vai te gerar confiança, vai melhorar o seu autocontrole, vai melhorar as suas métricas e, com certeza, a consistência de qualquer trabalho é o mais importante. Fazer uma pequena ação todo dia tem um valor muito maior do que fazer uma grande ação uma única vez. Primeiro, balas de revólver. Depois, a bala de canhão. Para explicar esse conceito, imagine-se que você está em um barco, quando um navio inimigo se aproxima. Você tem um canhão para se defender, mas com uma quantidade limitada de balas. Por isso, não seria bom desperdiçar as balas do canhão sem que o tiro fosse certeiro. Vamos analisar dois cenários comuns. O primeiro, você dá o tiro de canhão muito cedo e erra o alvo. E no segundo, fica tão amedrontado de errar o alvo que paralisa e espera demasiadamente até ser afundado pelo navio inimigo e nunca dispara a bala de canhão. Pense em situações onde isso aconteceu na sua vida ou na vida de pessoas que você conhece. No mundo corporativo, existem diversos exemplos que podem ser descritos nesses cenários. Agora imagine se você tivesse um revólver e antes de gastar a sua bala de canhão, você desce vários tiros de revólver até acertar o alvo. Agora, com os tiros do revólver, a sua mira está calibrada e você vai em frente e dispara a bala de canhão que atinge o alvo em cheio e afunda o navio inimigo. A equipe de Collins identificou que as grandes organizações utilizam essa metodologia quando precisam implementar importantes decisões. No entanto, sempre respeitam algumas regras como as balas de revólver precisam ser de baixo custo, baixo risco e não proporcionam grande distração e consumo de recursos adicionais da equipe. A questão aqui é não limitar as suas apostas, mas sim apostar alto e ao mesmo tempo reduzir as chances de perda. Gustavo, esse conceito novamente pode ser aplicado em diferentes áreas da vida pessoal, empresas pequenas, startups, em diferentes circunstâncias esse conceito é válido. Inclusive, uma ouvinte do ResumoCast, a Ellen Cardoso, fez uma pergunta no grupo do Facebook do ResumoCast justamente questionando como descobrir aquilo que ela realmente gosta profissionalmente. E esse conceito aplica-se totalmente para essa decisão pessoal também. Tanto quanto você como pessoa identificar aquilo que você gosta, aquilo que você quer fazer, tanto quanto uma empresa identificar aquilo que ela deve fazer. E nesta pergunta nós, inclusive, respondemos seguindo essa metodologia, esse conceito. começar a atirar para diferentes lugares, começar a dizer sim para diferentes coisas, para que você realmente, em pouco tempo, gastando pouco, aprendendo rápido, consiga identificar aquilo que você gosta, aquilo que você se realiza, ou aquilo que faz sentido para a sua empresa, para a partir daquele momento que você conseguiu identificar aquele fato, você aí sim dá um tiro de canhão, ou aí sim você dizer não para as outras coisas e se focar totalmente neste ponto. No mercado de investimento, isso também é muito utilizado, no que se refere a diversificação. É muito mais fácil diversificar os meus investimentos em diferentes cestas, e no momento que eu identifico um investimento certo, eu aumento o meu capital naquele investimento. No mercado de startups, no ecossistema de startups, isso também é muito utilizado e muito feito. Com baixo custo, com baixo risco, com pouco tempo, eu tenho que validar diferentes hipóteses, eu tenho que validar diferentes caminhos, eu tenho que validar diferentes ferramentas, para que, quando eu conseguir validar essas hipóteses, o que deve ser feito com vários tiros, de baixo custo, de baixo risco, de baixo tempo, eu não posso perder tempo nem dinheiro nesses vários tiros diferentes, mas assim que eu consiga identificar isso, aí sim eu vou para o ataque com força total. Isso também é muito importante, porque nos dias de hoje, nós não podemos mais achar que a gente consegue planejar o futuro. Nós não conseguimos planejar o que a gente deve fazer na empresa daqui a três meses, seis meses, um ano. É muito mais fácil eu usar essa técnica, esse conceito de validar na prática, com pequenos tiros, para quando identificar, aí sim dar um grande tiro, do que querer ficar prevendo teoricamente o que pode ou o que não pode acontecer, sem colocar isso em prática. Mas lembrando, os tiros devem ser curtos, pequenos, devem gastar pouco dinheiro, devem gastar pouco tempo, devem ter um risco baixo, e aí sim, quando identificado, você vai com tudo para o ataque, seja na vida pessoal, ou na vida profissional. Retorno sobre a sorte Existe um grande mito de que os grandes casos de sucesso só foram possíveis porque contaram com a sorte. O livro introduz o conceito de retorno sobre a sorte, que pode ser tão interessante quanto o conceito de retorno sobre investimento e outros tipos de retornos. Segundo o enorme volume de dados analisados pela equipe de Coren's, tanto as empresas de sucesso como outras que não se saíram tão bem foram expostas a episódios de sorte e episódios de azar. No caso dos episódios de azar, por serem mais resilientes e praticarem tudo o que já vimos até agora, conseguiram resistir e recuperar-se com mais rapidez. Mas quando foram expostas a oportunidades e momentos de sorte, as organizações de grande sucesso estavam preparadas para identificar e conseguiram surfar da melhor forma a onda de crescimento. A pergunta crucial, segundo o livro, não é se a sua empresa tem sorte, mas sim se ela tem um alto retorno sobre a sua sorte. Os autores vão ainda mais a fundo e definem como um dos tipos mais importantes de sorte a capacidade de encontrar as melhores pessoas, a capacidade de cercar-se com a melhor equipe, o melhor sócio, os melhores mentores, ou seja, pessoas dispostas a construir não só um empreendimento, mas também relacionamentos duradouros e profundos, por quem você arriscaria a própria vida e que arriscariam a vida delas por você. Mas será que isso é realmente sorte? Você tem a opção de escolher essas pessoas. Quem são as cinco pessoas que lhe cercam? Assim como, diz o título do livro, vencer não é sorte, e sim uma opção. É, Gustavo, a sorte realmente aparece para quem está preparado. Seja você que quer começar uma empresa, seja você que está buscando uma ideia de como iniciar um negócio, ou você que já tem uma empresa. Quando nós estamos preparados, quando nós estamos com as pessoas certas, como o Gustavo comentou, certamente terão momentos de azar, momentos de dificuldade, onde nós precisamos aí sim desenvolver ainda mais os nossos comportamentos de resiliência e conseguir superar esses momentos de dificuldade, assim como quando aparecerem oportunidades, nós temos que estar preparados para agarrar essas oportunidades, para agarrar essas ideias. Certamente você já teve a experiência ou conhece alguém que passou pela experiência de ver alguém começar um negócio, uma empresa, com aquela ideia que você em algum momento já teve. Ou seja, a ideia estava disponível no universo. Você teve a sorte de receber ou de se conectar ou de encontrar essa ideia, mas talvez não estava preparado naquele momento com as pessoas certas, com as ferramentas certas para executar essa ideia. O que não quer dizer que você tem azar, muito pelo contrário. O que o autor quer dizer é justamente isso. Todas as empresas ou todas as pessoas têm momentos de sorte e momentos de azar. A diferença não está em ter mais sorte ou menos sorte. A diferença está na capacidade de conseguir se desenvolver nesses diferentes períodos e momentos de sorte ou azar. E para isso, logicamente, que estar com as pessoas certas é fundamental. acho que foi o primeiro livro do Jim Collins onde ele fala muito sobre colocar as pessoas certas no barco. Antes de você querer resolver algum problema, antes de você querer começar um negócio, desenvolver uma ideia, a primeira coisa que você deve fazer é achar as pessoas certas ou o que ele chama colocar as pessoas certas dentro do barco para depois que as pessoas certas estiverem dentro do barco, aí sim, definir as estratégias que podem ser feitas para ultrapassar momentos de azar ou de sorte para começar uma empresa, para desenvolver uma ideia ou para resolver um problema dentro de uma empresa que já existe. Pessoas certas no barco em primeiro lugar e depois as estratégias são desenvolvidas com base nessa equipe diversificada e qualificada que você encontrar. Esse livro é repleto de conselhos e ideias práticas que podem ser incorporadas ao repertório de qualquer empreendedor. Jim Collins e a sua equipe são conhecidos por analisar um grande volume de formações e por conseguirem chegar a conclusões muito próximas da realidade sobre aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Entender e adotar as dicas e a metodologia proposta pelo livro não vai lhe garantir o sucesso mas com certeza irá aumentar muito as suas chances. Já que vencer é uma opção faça agora essa opção modifique a sua personalidade a sua mentalidade o seu mindset para pensar como um líder que se destaca dos outros adquira uma disciplina fanática uma paranoia produtiva e a habilidade de exercer uma criatividade empírica aprenda a atirar diversas balas de revólver para num segundo momento atirar uma bala de canhão certeira e iniciar a sua marcha das 20 milhas na direção correta sem dúvida durante essa caminhada ocorrerão episódios de sorte e episódios de azar se você aplicar a metodologia ensinada pelo livro vai estar preparado para os episódios de azar e terá reservas suficientes para lidar com eles mas se quiser ser um grande vencedor não desperdice nenhuma oportunidade de sorte porque você nunca sabe quando acontecerá outra e aquele seu concorrente que está lá na frente certamente não desperdiçou outra grande lição que nós podemos tirar do Collins de uma forma proporcional logicamente é começar a aprender e a estudar sobre diferentes empresas empresários líderes que tiveram sucesso ou tiveram fracasso quando nós estudamos sobre empresas de sucesso assim como Collins faz e quando nós estudamos sobre empresas de fracasso assim como Collins também faz nós conseguimos claramente entender as diferenças de comportamento entre um e outro as diferenças de estratégias entre um e outro as diferenças de atitudes entre um e outro logicamente que como nós sempre falamos aqui no ResumoCast empreendedorismo não é uma ciência exata o que funcionou para alguém pode ser que não funcione para você e vice-versa mas quando nós estudamos e entendemos através de diferentes livros ou aqui no ResumoCast diferentes podcasts nós entendemos diferenças cruciais entre algumas empresas e entre alguns empreendedores e entendendo essas diferenças fica muito mais fácil para a gente conseguir colocar em prática na nossa vida no nosso negócio no nosso projeto E mais uma importante lição que nós podemos tirar neste episódio do ResumoCast é que a consistência é sempre mais importante do que qualquer estratégia individual disciplina consistência trabalho de longo prazo tentar coisas diferentes errar atirar para diferentes lugares até encontrar aquilo que você realmente quer precisa ou seu negócio precisa dar pequenos passos até encontrar ou alcançar o seu objetivo e estar preparado com as pessoas certas para nos momentos oportunos aproveitar as oportunidades ou se manter nos momentos de crise novamente não existe uma fórmula para o sucesso não existe uma receita para o sucesso nós vemos aqui através do Collins um dos maiores estudiosos e pesquisadores do mundo da gestão como essas habilidades e esses comportamentos talvez simples que realmente fazem a diferença na vida das empresas mas que muitas vezes são difíceis de serem colocados em prática porque envolvem novamente muita disciplina muita consistência e um trabalho de longo prazo mas certamente com vontade com persistência com dedicação e com consistência qualquer pessoa pode pelo menos seguir estes passos estes caminhos e estar muito mais perto de conseguir chegar no resultado final e com isso eu me despeço aqui de Balneário Camboriú Santa Catarina para mais um episódio do ResumoCast vamos então ficando por aqui por hoje episódio 62 do ResumoCast vai acabando e se você ainda não assina o podcast do ResumoCast visite resumocast.com.br lá nós temos um botão de assinatura na parte superior do site a assinatura é gratuita é feita diretamente no seu celular e as vantagens de assinar o podcast é que você pode escutar em qualquer lugar sem acesso à internet e toda segunda-feira quando um novo episódio estiver disponível ele aparecerá automaticamente no aplicativo você também pode baixar os episódios passados escutá-los em qualquer ordem deletá-los e marcar aonde parou em cada episódio então visite resumocast.com.br e procure o botão assine agora eu me despeço aqui de Dubai tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio e até o próximo episódio e aí